Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindo de volta, mais um episódio de Heart of Iron 4, jogando com os Estados Papais aqui. Vamos tentar, galera, sobreviver. Eu sinceramente acho que os Estados Unidos entram na guerra antes de a gente roubar o Reino Unido. Mas, quero tentar, ver se a gente consegue alguma coisa. Vem comigo. Galera, eu já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo o conteúdo que eu sempre trago aí pra você. E não se esquece que eu deixo aqui na descrição também o link pro meu canal de programação. Então, se você tem interesse em aprender programação, em desenvolver aplicações, desenvolver softwares, cara, clica porque lá tem muito conteúdo. E eu vou deixar o link aí também pro meu curso do Zero Programador, que é uma turma especial, onde eu te ensino do total zero até se tornar um programador profissional. Conhecimento superior é um conhecimento de um júnior aí do mercado. Dá uma olhada, todos os links aí estão na descrição, vale muito a pena. A gente vai lançar uma turma agora. Então, se inscreve lá na lista de espera, porque assim que a turma for lançada, você já vai ficar sabendo. Galera, é o seguinte, vamos lá. Nós temos um grande problema. Qual que é o problema? Eu tava dando uma olhada aqui nos mares, tudo bem? E todos os mares têm pelo menos 100 embarcações para proteger esses lugares. E isso complica muito, porque assim, nós sabemos que o Reino Unido, ele tem uma superioridade aérea gigantesca. Ele tem muito avião, olha, de 2.2 a 3.7K de aviões. Só que não para por aí, né? Ele também tem um monte de embarcações. Derrubar os navios do Reino Unido não é uma coisa fácil, mesmo se eu tivesse focado isso desde o início aqui da nossa campanha. Tá bom? E neste momento, para piorar a nossa situação, nós temos aqui algumas docas, tudo bem? Algumas docas navais. Quase nenhuma. Alguma só. E isso complica muito a minha vida. Eu não acho que eu vou conseguir derrubar esses caras em momento algum. Mas, 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 quero tentar, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de alguma forma. O que é isso? Especialização de ramo? Eu, sinceramente, não sei o que é isso. Tudo bem. A primeira coisa que eu quero fazer, pessoal, é descer o foco em exportação para exportação limitada. Para diminuir a quantidade de produto que eu vou colocar no mercado. A gente precisa dessas coisas aqui, senão eu vou ter que gastar muitas fábricas com isso. A segunda coisa é o seguinte, como nós temos que, de alguma forma, passar o tempo aqui, né? Eu vou tentar capturar essas zonas aqui, porque faz sentido para a gente. Então, esses caras eu vou trazer para cá, quem tiver livre, beleza? E eu vou começar a justificar guerra justamente nesse cara aqui, assim que possível. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. E eu gostaria muito, tá? De modificar a minha frota naval. Só que eu tenho a impressão, eu tenho quase certeza disso, que se eu mandar esses caras exercitarem, nós vamos ter problemas aqui. Nesses caras vão acabar entrando... Vão acabar engajando aqui. Eu acho. Eu acho que vão. Vou testar isso aqui um pouquinho, mas é porque eu preciso de experiência naval, tá, pessoal? Vou testar isso aqui um pouquinho. Ok? Vamos conseguir aqui justificar a nossa guerra em Toscana. Vamos fazer isso aqui. Eu já quero pegar esse território aqui. Tem invasões navais acontecendo aí, mas tudo bem. E, de fato, pessoal, nós estamos conseguindo, de alguma forma, tá? Não engajar aqui. Sultanato de Alça. What the hell? What the hell? Você declarou guerra na Etiópia? Velho, que zoeira. Mas tudo bem, né? Deixa esses caras acontecendo aí. Ah, eu espero não engajar aqui. Juntou o eixo. Coitado. Tá bom. Pegamos isso aqui. Muito bom. Nós podemos pegar isso aqui com 255 dias, isso aqui com 210. Deixa eu ver se tem alguma outra... Ah! Na verdade, tem. Eu preciso pegar a polícia militar. Ride away. Além da polícia militar, pessoal, eu quero vir aqui em territórios ocupados. Eu quero trocar isso aqui para o meu regime de cavalaria. Aqui, na verdade, eu vou duplicar ele e vou chamar esse cara aqui de MP. Ver se é a nossa polícia militar. Tudo bem? E esses caras aqui, inclusive, eu gosto de trocar o iconezinho dele para o Mzinho aqui. Vamos atualizar esse cara. Perfeito. E agora, aqui no território ocupado, nós vamos trocar isso aqui para o MP. E assim, nós vamos ter um pouco mais de supressão em cima desses caras aí, espero eu. Acho que vai dar para treinar esses navios aqui. E treinar esses navios vai ser muito bom, porque eu vou conseguir experiência naval. Então, pegamos esforço nuclear, muito bom. E eu vou colocar aqui também... Cadê? Produção naval. Exatamente isso aqui que eu quero. Por quê, pessoal? Olha só. Neste momento, vou até fazer isso aqui uma vez com vocês para mostrar para vocês. Eu vou modificar um pouquinho o que a gente está construindo. Olha só. Esse cara aqui, casco antigo de destróia, eu vou modificar ele. Eu quero tirar esse módulo daqui. Eu quero... Espera, isso aqui é destroyer, né? Isso aí pode ser qualquer coisa, isso aqui a gente remove, isso aqui a gente coloca o controlador de fogo que nós temos. Aqui, infelizmente, nós não temos radar. Deveríamos ter. Mas eu quero lançador de torpedo com motor leve. Basicamente isso. Adoraria ter sonar aqui, mas como nós não temos, esse cara vai ficar dessa forma. Então, isso aqui eu vou até chamar ele de destro. Vou chamar ele de D1. Destroyer 1. Tudo bem? Então, isso aqui é a nossa versão. Só quero que ele tenha ataque de torpedo mesmo. É isso que a gente quer. Então, deixa eu fazer ele aqui. Perfeito. E agora, pessoal, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui na produção e eu vou trocar esse cara aqui pelo D1. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Gastar pontos com isso? Pode ser. Gastar pontos com isso aí porque eu quero produzir o máximo possível desses caras aqui. Perfeito. Feito isso, pessoal. Nós vamos aqui também na parte do cruzador. Só que cruzador, a gente vai ter que fazer meio que do zero, tá? E nós temos o casco de nível 2 aqui do cruzador. Vamos lá. Eu quero que o cruzador tenha bateria média. Só que bateria média... Vamos começar com pesado. Acho que não vai dar para fazer o pesado. Tá. Mas eu acho que a partir do cruzador que nós temos, nós podemos fazer o leve. Vamos lá. Eu quero bateria média com bateria leve média. Bateria média com bateria leve média. Bateria média com bateria leve média. E... Ops. Não metralhadora. Bateria média com bateria leve média. Perfeito. Ok? Isso aqui a gente tira. Não queremos antiaéreo. Módulo de controle de fogo, com certeza. Isso aqui está pronto. É esse cara aqui que a gente quer mesmo. Então, isso aqui vai ser o meu cruzador. O C. Soft. Vou chamar ele de CS1. Porque é o cruzador Soft1. Tá bom? Ele não é o pesado. Então, isso aqui nós já vamos gastar 19 pontos. E ficou faltando o pesado. Mas repara, galera. Esse cara aqui, ele é especializado em ataque leve. É isso que nós queremos. Tudo bem? Então, já vamos salvar ele aqui. E vamos trocar. Na verdade, eu não quero trocar. Eu quero começar a produzir esse cara. Cadê ele? CS1. Vou colocar esses pontos aqui também. E eu quero colocar algumas fábricas, se possível, neles. E ficou faltando o cruzador pesado. Tá? Que esse a gente não tem condição de fazer. Falta pontos ainda. Deixa a experiência naval acontecer. Beleza, pessoal. Acabamos de fazer a nossa justificativa de guerra aqui. Com certeza, eu já quero mandar esses caras adentrarem lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui é para as nossas artilharias. Muito bom. Nós temos ganho de eficiência. Temos ganho de eficiência. Vamos pegar mais eficiência aqui, porque vale a pena. Quanto mais a gente produzir disso aí, melhor. Vamos declarar essa guerra aqui. Eu não quero chamar ninguém para a nossa... Como aliado aqui. Tomara que não dê tempo dele entrar. Deu tempo. Ele entrou. Ele entrou com os aliados. Então, ficou sendo a mesma guerra. A gente já vai capturar eles. Pegamos motor avançado aqui dos nossos... Dos nossos tanques. O que é bem interessante. Deixa eu ver o que a gente vai pegar aqui. Ah, eu preciso do combate ao incêndio, galera. Isso aqui é muito bom. Na verdade, eu preciso de radares, né? Deixa eu achar os radares aqui. Os radares estão por aqui. É você, né? Isso. Sonar passivo, exatamente. Vamos pegar esse cara aqui, que vai valer a pena para a gente. Ok. Captulamos essa galera aqui. Perfeito. Deixa eu pegar você e colocar essa galera aqui para proteger aqui também. Isso é importante. Preciso de 26 unidades. Nós temos 29 com você. Talvez eu tenha que dar deployment em mais uma galera. A gente faz isso se necessário. Agora, deixa eu montar essa linha aqui. Trazendo você para cá, assim, né? Vou até fazer assim. Perfeito. Ok. Venha para cá. Esses caras aqui, com certeza, vão conseguir entrar nos aliados. Mas vamos justificar essa guerra aqui. Vamos ver se a gente consegue ganhar ela. Pegar um chassi de tanque leve avançado. Isso é muito bom, né? A gente está super bem aqui de tanques agora. Eu vou começar a pegar um pouquinho dessas proteções, porque elas vão nos ajudar eventualmente. Daqui a pouco eu vou assinalar alguns tanques, né? A gente vai ter que modificar um pouquinho os tanques. Criar esses tanques, na verdade. Eu vou criar tanques de suporte ali na sua grande maioria. Já, já a gente faz isso. Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, porque esses caras vão acabar fazendo uma zoeira aqui, né? Vou dependendo muito do raio que ele é nessa brincadeira. Mas tudo bem. Máquina de computação avançada. Muito bom. Posso ir à frente do tempo com isso aqui. Não dá nada. Mas eu gostaria de pegar um pouco mais de eficiência na produção aqui. Pessoal, deixa eu fazer alguns flame tanks aqui. Esse flame tank eu vou deixar ele dessa forma aqui. É um flame tank bem básico, só para a gente ter ele como suporte. Vamos começar a produzir esse cara aqui. Deixa eu subir ele um pouquinho. Eu vou, inclusive, colocar três fábricas dele e deletar as fábricas que estão fazendo ali. Acho que eu fiz bobagem, né? Essas fábricas acabavam que estavam em outro lugar. Vou tirar umas de vocês. Artilharia. Vou tirar um antiaéreo aqui também. Deixa assim por enquanto. Acho que assim está tranquilo. Vamos começar a produzir esses flame tanks, hein? Além dos flame tanks, depois nós temos que produzir alguns tanks bem baratinhos. Deixa eu já construir eles aqui também, um segundo. Dessas concentradas nível 4. Muito bom. Acho que não vale a pena ir à frente do tempo com essas tranqueiras aqui. Uma com o nuclear também. A gente não vai conseguir soltar elas, galera. Deixa eu pensar um pouquinho no que nós vamos pegar aqui. Acho que eu vou à frente do tempo com engenheiros nível 3. Isso aqui vale a pena. A gente vai conseguir fazer uma bela segurada aqui. Esses caras estão tentando invadir aqui de novo, né? Eles sempre estão tentando invadir aqui de novo. Incrível. Então, a gente pode declarar essa guerra aqui. Vamos declarar essa guerra, ok? Vamos ativar isso aqui. Esses caras já estão pra forçar ataque, né? Essa galera aqui, ela vai ter um belo suporte, tá? Porque o Reino Unido, ele vai conseguir suportar essa galera aqui por um belo tempo. Mas vamos que vamos. A gente tá ganhando algumas fábricas aqui. Adoraria colocar mais algumas fábricas aqui no tanque de suporte. A gente vai fazer isso. E daqui a pouco também. Acho que eu tenho 15 pontos. Eu vou precisar de uns 18 pontos pra gente conseguir fazer o que eu quero. Eu vou mostrar pra vocês o que é. A gente tá até tirando esses caras aqui rapidamente. Quanto mais rápido, melhor nesse lugar aqui. Não quero facilitar com esses caras aqui, tá? Facilitar com esses caras aqui seria bem ruim. Forçando aqui pra remover eles. Vai chegar... Essa ponta aqui, ela vai dar uma travada. Essa ponta aqui até, inclusive, me preocupa um pouco. Deixa eu pegar esse cara. E ride away já começar a proteger essas zonas aqui, tá? Eu preciso de 30 unidades, ele tem 29. É o crap. Tudo bem. Tudo bem. Eu vou pegar uma dessas unidades e passar pra cá. Pronto. Vou colocar você aqui. Perfeito, ok. Isso aqui tá ok. Deixa essa galera ir. Agora que eles forcem aqui. Bem aqui eu vou perder minha linha. Minha linha. Acabou que eu não perdi. Tá bom. Isso é bom. Esses caras, eles estão fazendo o esforço aí pra quebrar, né? Tá tranquilo, então. Vamos que vamos, galera. Pessoal, eu vou construir esse tipo de tanque aqui. E esse tanque aqui, ele vai servir justamente pra ficar como nosso... Ele vai ficar de suporte. Por isso que ele tá dessa forma aqui. Ele tem um pouquinho de brindade, um pouquinho de ruptura. É um tanque bem interessante. Mas o principal dele é o custo de produção. Pra ser um custo de produção bem baixo, tá? 6.77. Então, vamos salvar esse cara. Eu quero produzir ele assim que possível. Vamos subir aqui. E eu gostaria de colocar algumas fábricas aqui pra gente produzir. Tá certo? Acho que tá ótimo. Eu preciso capturar algumas fábricas. Fazer alguma coisa aqui. A gente tá conseguindo forçar esse lugar. Ou menos mal. Deixa eu, inclusive, ativar isso aqui. Pra gente tirar esses caras aqui do outro lado. De uma vez por todas, né? Se a gente não conseguir tirar isso aqui, vai ser bem ruim. Mas vamos que vamos. E agora, pessoal. Pra cruzador pesado, nós vamos com esse cruzador pesado com essa característica aqui, tá? Nós fizemos ele com esse modelo aqui. Repara que ele tem 40 pontos de ataque pesado. E é exatamente isso que a gente quer. Inclusive, vamos começar a produzir eles aqui. Gastando pontos meus que a gente vai precisar. Esses caras, infelizmente, a gente não tá conseguindo implantar, o que é bem ruim. E eu gostaria de colocar o máximo de galera ali produzindo ele, que vai ser necessário, tá? Realmente vai ser necessário isso aqui. Deixa eu subir isso aqui também. Isso aqui pra cá. Ah, tudo bem. É isso aqui que a gente vai querer. A gente tá gastando aqui um monte de aço agora, mas é porque a gente precisa, galera. Vamos que vamos. Polícia Militar nível 1. Muito bom. Eu já vou pegar o nível 2. Isso aqui vai me permitir fazer algumas coisas que eu preciso. E aqui na Polícia Militar, nós vamos adicionar... Uh, eu não tenho 10 pontos. Eu não tenho 10 pontos, velho. Ah, zoando. Deixa eu diminuir isso aqui pra cá. Porque nós estamos sofrendo um atrito pesado aqui, né? Até difícil de passar pro outro lado. Até difícil de passar pro outro lado aqui. Eventualmente a gente vai perfurar, né? Esses caras aqui, eles não tem tanto exército igual a mim. Eles não conseguem recuperar igual a mim. Só que... Tá pesado isso aqui, galera. Tá pesado. Uh. A galera entrando aqui, pô. Pera, what the hell? Why? Você não tá protegendo aquilo ali? Na real, está. Tá, isso aqui, isso aqui... Isso aqui é bem ruim. Pera aí. Vamos criar isso aqui aqui. Ah, eu gostaria de passar vocês pra cá. Ah, na verdade, não é isso. Eu quero... Na verdade, tirem aqui. E dali aqui. Perfeito. É isso que a gente quer mesmo. Eu vou ativar isso, porque senão a gente tá ferrado, tá? Se isso aqui começar a brotar Reino Unido aqui, a gente tá muito ferrado. Vamos fazer isso aqui o mais rápido possível. Inclusive, que tomaram minha capital aqui, velho. Tomaram minha capital. Vacilei um pouquinho, tomaram minha capital. É isso. A galera me mandando equipamento aqui, eu vou aceitar. Isso aqui, por enquanto, eu não vou aceitar. Ok. Isso é bem ruim. Inclusive, eu vou deixar vocês assim. Ativei, né? Ativo aí. Tomei. Tomei a parte... A base naval deles. Retomei todo o resto. Tranquilo, né? Perfeito, ok. Então, menos mal. Pegamos o sonar passivo. Eu, inclusive, vou com o sonar nível 2 aqui, que eu acho que vai valer a pena. E... Aqui nós temos os cruzador... Não, é cruzador? Exato. Melhoria no cruzador. Eu quero... Não vai dar... Tá bom. Vamos pegar a detecção. Vale a pena. Ok. Legal. Estou sem manpower, galera. Isso aqui é ruim, tá? Deixa eu organizar isso aqui um pouquinho. Estou deixando essa galera retomar isso aqui. Pra ver se eu consigo pegar de volta, tá? Esses lugares sem eles me darem trabalho. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu estou fazendo isso. Mas, basicamente, eu quero fazer uma trap nesses caras aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tá. E aqui começou a acontecer o que não deveria, tá? O Reich alemão declarou guerra contra a União Soviética. Obviamente, o Reich alemão não aguenta a União Soviética, tá? Obviamente. Mas, mesmo assim, ele declarou a guerra. Ok. Vai lá. Vai que vai. Ok, galera. O que não podia acontecer, aconteceu. Estados Unidos entrou do lado dos aliados. Então, agora, realmente, eu posso declarar aqui que essa campanha já era, tá? Não dá pra segurar os Estados Unidos. Inclusive, eu, sinceramente, acho que daqui a pouco ele vai conseguir me tirar daqui com uma certa tranquilidade. Se você, inclusive, parar pra pensar aqui, eu já não estou aguentando segurar essa galera. Isso é bem complicado, galera. Bem complicado. Bem complicado. Eu já vou tomar uma invasão gigantesca aqui, hein? Que vai complicar minha vida. Ó lá. E foi uma invasão justamente numa base naval, tá? Então, pra tirar esses caras daqui dá um trabalho fenomenal. Isso aqui complica de uma forma espetacular a minha vida. E eu, sinceramente, acho que isso aqui é fim de campanha, tá? Inclusive, se eu acelerar a velocidade aqui e deixar simplesmente rodando, esses caras, eles já vão me capturar aqui. Isso é bem problemático. Enfim, galera. É isso. Eu vou encerrar essa campanha por aqui. A gente começa outra campanha ainda nessa semana, talvez. Vamos ver. Foi um prazer ter mostrado aqui como jogar com o reino de Deus pra vocês. Talvez tenha estratégias melhores. Eu preciso pensar, galera. Eu, sinceramente, não sei. Mas é isso. Mais prazer ter vocês comigo. Um abraço no Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.